Fala galera, como vocês estão? Beleza? Sou o Huda, vocês estão suave? Tranquilo, tá? Show! Vim aqui falar rapidinho que Layers of Fear vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer uma série Vou colocar o jogo com a história inteira, assim, em alguns vídeos, talvez uns 5 O jogo é dividido por atos, então eu vou colocar a história toda pra vocês acompanharem Narrando um pouco durante o gameplay Eu nem sou fã de jogo de terror não, mas eu joguei o Layers of Fear 1 Porque, como eu disse, eu gosto dos jogos com narrativa e ele é um jogo total história, assim É um jogo que você só anda e mexe a câmera, basicamente Tem alguns oponentes, alguns monstros, mas você só escapa deles, você não enfrenta eles E o primeiro tem uma pegada de artista atormentado, que é bem, bem legal, assim O cara que é pintor e vive naquela mansão século XV, tá ligado? E aí começa a ficar maluco e perde a família e você começa a ter alucinações Ou talvez não, talvez aquilo seja real É bem maluco, assim, bem maluco mesmo E o 2 foi bem elogiado, segue a mesma tendência Mas dessa vez com um ator, tem uma dinâmica entre ator e diretor ali Então eu vou deixar vocês com uma série de vídeos Acompanhando dessa vez o jogo todo, pela primeira vez aqui no canal Beleza? A gente se fala e beijo na alma Isso aí, vamos lá, né? Vocês estão preparados? Eu acho que eu não tô não Olha a música, mano Ai, ai Bora Eu acho que eu vou deixar aqui no canal Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, na cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Quer dizer que está trancado no corte, então, né? Hum... Hum... Tá, como que eu escrevo... Tchau, tchau. 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 while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks, and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character, a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself. Completely. Submerged. Tightly surrounded by lives he's never lived. And yet he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Interesting, hein? Caramba! Aí a loucura já Não era isso aqui, né, cara Tava E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Oh, tá aparecendo o Heavy Rain. Ok, ou o navio é muito antigo ou é realmente no passado. Vamos lá. 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 clandestinos, mano é capitão Philips o cara vai falar, olha pra mim eu sou a estrela do filme agora isso aí é a arma já, hein show, pra onde, né tá aí tá aí erva misturada já não, pera, isso não é Resident esse começo de jogo de terror, né, cara você fica esperando todo tempo vir a merda nunca vem eita não, não é? não é? não é? não é? hum, a gente tem um Morse aqui como que era a SOS? é curto e longo, né? é, isso aí isso isso mano, eu já esqueço as coisas, os caras ficam mudando ainda não é? não, tamo bem não dá pra ler charuto charuto não bicho com chão, é isso? cachimbo caralho cadê a porta? cadê a porta, bicho? vai fechar na cara, então cadê a porta, bicho com chão, é isso aí eu tô ou Bom, o ator argumentado que tem rumores Sobre e o diretor não se importa, estou jogando com o Johnny Depp, trabalhando com o diretor atormentado, que é o Tim Burton Quem derrubou, velho, me diz Estava quieto, parado Então, o que se o cara é um pouco louco? Ele é o diretor, ele vem com o trabalho Eu quero dizer, o que ele vai fazer? Você te matar? Hum, não, imagina Ah, vem Tim Burton, estou preparado Fui Tem civil, né? Gente normal, que não é de elenco Isso, cadê a luz? O mundo é um palco, onde a play é badly cast There's always a way Light in the darkness There's always a way O que, cara? Before the world told you who you should be Do you remember who you were? Come I will make you remember I believe in you Hmm, que lindo Então, tá abalado, hein Queria falar aqui Wake up, Mr Hardy We've got to get out of this God forsaken prison Before we rot Eita, cara Opa Ok O código aí pra nós, né Isso aí Isso aí, isso aí é a gravação do novo Piratas do Caribe Onde é a gravação do Caribe Onde é a gravação do Caribe Onde é a gravação do Caribe Isso aí é um boneco, velho Caralho Cenário Ah... Ah... Aí... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL